Sobre a imagem de arandelas fixadas em um balcão de madeira, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura, terceira edição, Teatros Históricos, interior de um teatro com galerias de madeira e poltronas vermelhas, Teatro Santa Rosa, João Pessoa, Paraíba. Olá, eu sou Pablo Castelar, diretor artístico do Festival Interativo de Música e Arquitetura, o FIMA, e este é o terceiro episódio da nova temporada dos nossos concertos virtuais, gravado ao vivo no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa. Nesta terceira edição, convidamos você a viver a experiência imersiva do FIMA em alguns dos mais importantes teatros históricos do nosso país. Em cada concerto virtual, especialistas traçam comentários sobre cada edifício, intercalados por obras musicais que dialogam com seus estilos arquitetônicos, sua arte decorativa e sua história. Para ressoar na música, arquitetura e a história deste ícone da cultura paraibana, apresentamos um trio de virtuosos dessa terra. Os pessoenses Rony Edilke Dantas, no violino, e Leonardo Semensato, no violoncelo, e o pianista paranaense, radicado em João Pessoa, José Henrique Martins. Já os comentários sobre a arquitetura e a história deste edifício ficaram a cargo da arquiteto e urbanista, Noêmia Barradas. Embarque conosco nessa viagem por nove teatros históricos do Brasil. Para não perder nenhum detalhe desta incrível jornada, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os nossos próximos lançamentos. Por um lance de escadas, a imagem adentra o teatro, percorrendo um corredor central ladeado por duzentas poltronas. Abrimos este programa com o segundo movimento, Largo a Saia Despressivo, do trio para piano e cordas em Ré Maior, Op. 70, nº 1, de Ludwig von Beethoven. A obra, apelidada de fantasma, pela atmosfera peculiarmente misteriosa e etérea deste movimento, nos fará lembrar de um episódio histórico acontecido nesta casa. Em junho de 1900, o ilusionista Balabrega e sua companhia artística chegaram à cidade da Paraíba, atual João Pessoa, para se apresentar no Teatro Santa Rosa. Durante os preparativos para o espetáculo, o mágico e um membro de sua equipe, Luí Bartelli, tentaram corrigir um problema com um projetor defeituoso. Infelizmente, uma explosão ocorreu, causando um incêndio, a morte de ambos e de um espectador local. Matéria de um jornal antigo. O teatro, que já era considerado assombrado, fechou suas portas por um tempo após o incidente. Dizem que, até hoje, o seu fantasma passeia a noite por esse teatro. As portas das galerias são trançadas, com finas ripas de madeira. No palco, no canto inferior esquerdo, Ludwig van Beethoven, trio para piano e cordas em Ré Maior, Op. 70, nº 1. No centro do palco, iluminados por uma luz amarelada, Rony Duk e Leonardo estão sentados de frente um para o outro. Entre eles, mais ao fundo, José Henrique está de perfil, sentado em uma banqueta em frente a um piano de cauda preto. Rony Duk é um homem branco, de cabelos e cavanhaque castanhos. Usa camisa de cor vinho, calças e sapatos pretos. Segura o violino na horizontal, apoiado na queixeira. Leonardo é um homem branco de cabelos castanhos. Usa camisa de gola mandarim branca, calças e sapatos pretos. Com o corpo do violoncelo apoiado sobre o peito e a ponteira apoiada no chão, ele toca com um longo arco. José Henrique é um homem de meia idade, com cabelos e barba brancos. Usa camisa de cor vermelho pastel, calças e sapatos pretos. Dedilha com a mão direita enquanto troca a página da partitura com a mão esquerda. Ao fundo, uma cortina branca está iluminada por luzes de tom lilás que se estendem no chão de madeira do palco atrás dos músicos. A cortina balança suave. A cortina bala de madeira do palco A cortina bala de madeira do palco Leonardo balança o tronco para os lados enquanto toca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ronedil e Leonardo tocam em trêmulo, vibrando as mãos que pressionam as cordas. Música 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 Entra o violoncelo... Música 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 curvam o tronco em direção à plateia. A tela fica preta, fachada cor-de-rosa do teatro. O Teatro Santa Rosa é um exemplo singular de arquitetura de teatros do século XIX, de finais do século XIX. Ele apresenta na sua composição de fachada elementos que remetem à cultura renascentista italiana, a elementos clássicos. E essa fachada principal, ela desenvolve a partir de um eixo central, que é muito típico das arquiteturas neoclássicas, que vem de toda uma leitura do clássico para esse momento de finais do século XIX, sendo que o Teatro Santa Rosa é uma arquitetura eclética com um gosto neoclássico. A gente tem que entender isso muito bem. Então, a gente tem uma configuração de fachada bastante interessante, com grandes colunas que trazem todo um ritmo para a fachada. E, ao mesmo tempo, a gente tem, nos capitais dessas colunas, capitais jônicos, que vão dar todo o suporte para o entablamento e para o frontão clássico. Ele possui uma figura central, e essa figura central é uma deusa das artes. Uma deusa das artes carrega, na sua lateral uma cartela, onde está escrito Brasil, e as estrelas que simbolizam, significam os estados brasileiros da época em que esse edifício foi construído, finais do século XIX. No frontão, brasão com a deusa das artes. Ilustração do perfil de Carlos Gomes. Seguimos com a apresentação de quatro canções de Carlos Gomes, o mais importante compositor brasileiro do segundo reinado. Anália Ingrata, Cantancor, Conselhos e Rondinema. Aqui, enaltecemos a influência italiana clássica que vemos na música de Gomes e na arquitetura eclética desse teatro. Iniciada em 2 de agosto de 1852 e suspensa em 1882 por falta de recursos financeiros, a obra do Santa Rosa foi retomada durante a gestão do presidente da província da Paraíba, Francisco da Gama Rosa. E o teatro foi inaugurado em 3 de novembro de 1889. Doze dias depois da abertura desta casa, foi proclamada a república no país e Francisco da Gama Rosa perdeu seu mandato, sendo o último presidente do império no Estado. Em um jornal antigo, fotografia de Francisco. No palco, José e Ronedilke. No canto inferior esquerdo, Carlos Gomes. Anália Ingrata. No canto inferior esquerdo, Amém. 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 José finaliza com as mãos suspensas no ar. No canto inferior esquerdo, Carlos Gomes. Conselhos. Conselhos. Ronejilk toca a única nota num deslize contínuo do arco sobre as cordas. Amém. 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 firmemente com a ponta dos dedos. Música Ronedil que vai até José e os dois sorriem lado a lado. Inclinam o corpo para frente em direção à plateia. Música O Teatro Santa Rosa, na sua área interna, possui a singularidade em relação a outros teatros brasileiros. Apesar de ter uma forma de distribuição da plateia, um formato de ferradura, que é muito comum em teatros do século XIX, ele tem um grande diferencial, que vai ser o revestimento das superfícies e os materiais utilizados para a composição dessa arquitetura interna. Todo o teatro internamente, a sala de espetáculos, ela é composta com revestimento em madeira, em pinho. Pinho sem revestimento é madeira nua, recebendo só uma proteção. A madeira aparente, sem ornato, sem revestimento, não é comum nos teatros brasileiros. Normalmente, a gente tem elementos que fazem essa composição. Pinturas parietais, ornato sem madeira, em estuque, em metal. Mas o Teatro Santa Rosa, não. Ele é muito singular. Esse elemento sem madeira, que são muito simples, aparentemente, eles têm pequenos detalhes que nobrecem esse espaço, como as balustradas, que compõem os camarotes. Uma balustrada muito torneada, muito bem torneada, que dialoga com as pilastras que sustentam esses camarotes. Também são colunas com pequenos detalhes torneados e as próprias luminárias, que recebem todo um acabamento em madeira bastante delicado. Arandelas estão fixadas entre as balustradas. Entrada das Galerias Superiores No início do século XX, o Teatro Santa Rosa serviu como cine-teatro, tornando-se palco para espetáculos cinematográficos. Afim de reviver a magia daqueles tempos e emergir no espírito deste período, apresentamos obras de compositores cujas músicas foram utilizadas como ferramentas de narração e expressão do cinema mudo. De Scott Joplin, ouvimos The Entertainer e Whipping Willow. E do brasileiro Ernesto Nazaré, tocamos Fon Fon, obras que com seus ritmos alegres e cativantes frequentemente evocavam cenas lúdicas e cômicas que eram projetadas neste teatro. Dezenas de pessoas em pé ou sentadas assistem a uma projeção em preto e branco. No palco, apenas o pianista José. No canto inferior esquerdo, Scott Joplin, The Entertainer. Um foco de luz amarelada o ilumina de cima e desenha um círculo no chão do palco escuro. O piano está com a tampa das cordas aberta. Detalhe dos pequenos martelos almofadados que batem sobre as cordas. José toca em ragtime, com a mão esquerda nos baixos graves do piano e a mão direita leve e ritmada nos acordes melódicos. No interior do piano, os martelos sobem e descem em sincronia com as notas graves. Música 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 José toca enquanto lê a última das quatro páginas de partitura apoiadas no piano. Música A tela escurece brevemente. No palco, agora iluminado por inteiro, o pianista. No canto inferior esquerdo, Scott Joplin, Whipping Willow. Música José toca agora com cinco páginas de partitura apoiadas na altura dos olhos. Música Um pequeno microfone está posicionado dentro da tampa do piano, direcionado para as cordas. Música A luz geral se concentra ao redor de José e a luz da cortina antes lilás agora está azul. Música Música A luz geral se concentra ao redor de José Música A luz geral se concentra ao redor de José Música A luz geral se concentra ao redor de José Música 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 José finaliza com as mãos suspensas no ar. A tela escurece brevemente e volta ao palco. No canto inferior esquerdo, Ernesto Nazaré, Fonfon. Música José toca ao redor de José José toca com as mãos ágeis e leves como pequenos saltitos. Música Uma luz vermelha desenha uma faixa horizontal no chão do palco, entre José e a cortina azul ao fundo. Música O pé direito de José pisa leve e rapidamente sobre o pedal do piano. Música 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 O palco é iluminado por uma luz geral. José, agora em pé, inclina o tronco para frente e sorri em direção à plateia. A tela fica preta. Fotografia em preto e branco de um maestro. A próxima peça do programa celebra um dos maiores nomes da música da Paraíba, José Siqueira. Nascido na cidade de Conceição em 1907, Siqueira desempenhou um papel fundamental na consolidação da identidade musical da Paraíba e do Brasil, tendo sido o fundador da Orquestra Sinfônica Brasileira em 1940 e da Ordem dos Músicos do Brasil. Do compositor, ouvimos sua suíte sertaneja, obra que destila a essência do nordeste brasileiro em uma jornada sonora pelo sertão, indo do ritmo vibrante do baião, passando pelo melódico lamento do aboio, chegando ao vigoroso coco de engenho. Siqueira sempre reafirmou sua conexão com sua terra natal, tendo regido e se apresentado diversas vezes neste teatro, inclusive com a própria USB, em 1981. A tela escurece sobre a imagem da plateia vazia. No palco, José no piano e Leonardo no violoncelo. No canto inferior esquerdo, José Siqueira, suíte sertaneja, 1, baião. O foco de luz está sobre José, enquanto uma luz mais dissipada ilumina Leonardo pelas costas. Leonardo pinça forte as cordas do violoncelo. O foco de luz está com sua cabeça. O foco de luz está com sua cabeça. O foco de luz está com sua cabeça. Com o arco, alterna entre toques delicados e mais abruptos. Amém. Leonardo faz dobraduras, pressionando duas cordas ao mesmo tempo. Amém. Amém. A tela escurece brevemente. No canto inferior esquerdo, José Siqueira, suíte sertaneja, 2 Aboio. Atrás dos músicos, no chão do palco, a faixa horizontal de luz se alterna devagar entre azul, cor-de-rosa e vermelho. Detalhe da mão esquerda de Leonardo que tremula sobre as cordas. Amém. 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 José toca em arpejo as notas sequenciais, crescentes e decrescentes, para a direita e para a esquerda. Amém. Amém. Leonardo desliza a mão esquerda sobre as cordas, conforme toca notas mais agudas ou mais graves. Amém. 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 A tela escurece brevemente. De volta ao palco, no canto inferior esquerdo, José Siqueira. Suíte sertaneja, 3 Coco de Engenho. Amém. Amém. Leonardo toca com curtos e rápidos movimentos do arco. José olha para Leonardo e os dois se levantam. Sorriem e inclinam o tronco em direção ao público. Se olham e repetem o movimento. A tela fica preta. Fotografia em preto e branco de um homem de cabelos e barba brancos. Henrique Oswald, um dos compositores mais importantes de sua geração, é o compositor da próxima obra do nosso programa. Representante do fim do século XIX e início do século XX, sua música possui uma complexa interação entre nacionalismo e influências europeias. A peça que compôs o programa, Serrana, embora evocativa em seu título de paisagens brasileiras, ressoa a tradição romântica do velho mundo, refletindo na música um pouco da sociedade brasileira da época, na qual o Teatro Santa Rosa foi inaugurado. Uma sociedade que se voltava para o velho continente em busca de modelos de modernidade e progresso. Tendo vivido 35 anos na Itália, Oswald naturalmente infundiu seu trabalho com essa experiência. Uma obra que, assim como este teatro, encapsula a rica interseção cultural do Brasil daquele período. Vistas da plateia às galerias superiores. No palco, piano, violoncelo e violino. No canto inferior esquerdo, Henrique Oswald, Serrana. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente um para o outro. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente um para o outro. Leonardo descansa o arco brevemente. E volta a tocar. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente um para o outro. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente um para o outro. Rone Dilke e Leonardo tocam de frente um para o outro. José toca com calma e delicadeza nas teclas centrais do piano. Leonardo pinça as cordas do violoncelo em sincronia com o piano. Ele e Rone Dilke baixam os arcos e os três músicos se levantam. Lado a lado, inclinam o tronco e agradecem a plateia. A tela fica preta. E a parte da parte do piano, no tronco e a parte do piano, não é? Não é? Ele é um para o outro. pelas larguras das alvenarias, eu acredito que as alvenarias do prédio principal desse prédio histórico sejam todas em pedra, sejam alvenarias de pedra. Fotografia em preto e branco de um homem com um charuto entre os lábios. A penúltima peça do concerto é o Canto do Cisne Negro, de Heitor Villalobos. A obra nos faz recordar de outro personagem importante da música da Paraíba, Gazi de Sá. Destacado educador musical deste estado, Gazi foi pioneiro ao introduzir o Canto Orfeônico durante o governo de Antenor Navarro, nomeado interventor do estado por Getúlio Vargas em 1930. Seu legado ganhou ainda mais proeminência com sua colaboração com Heitor Villalobos, um dos maiores compositores brasileiros. Após o trágico falecimento de Navarro no ano de 1932, em um acidente de avião no litoral da Bahia, Gazi nomeou a Escola de Música em sua memória. Em 1952, Villalobos visitou a Paraíba e teve a honra de se apresentar e discursar no próprio Teatro Santa Rosa, reforçando ainda mais sua ligação com a cena musical da região. A tela escurece sobre a imagem das galerias. No palco, no canto inferior esquerdo, Heitor Villalobos. O Canto do Cisne Negro. José Dedilha rapidamente. Entra o violoncelo. E o violino. Eles se revezam na melodia. O Canto do Cisne Negro. O Canto do Cisne Negro. O Canto do Cisne Negro. O Canto do Cisne Cambia. Amém. José toca arpejos no piano, alternando entre as notas de cada acorde de forma ascendente e descendente. José toca arpejos no piano, alternando entre as notas de cada acorde de forma ascendente e descendente. O Teatro Santa Rosa é um teatro protegido na esfera federal e fã, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também ele é protegido na esfera do Estado, por ele ter sido palco de inúmeras manifestações políticas, culturais, e por ele ser um dos remanescentes dos edifícios com função do teatro do século XIX. No interior do teatro, as cortinas vermelhas se abrem. Lembrando que em setembro de 1930, no palco do Santa Rosa, se formulou a bandeira da Paraíba e se alterou o nome da capital para João Pessoa, finalizamos o concerto com uma obra que celebra a poetisa pessoense, cuja vida foi marcada pela conturbada história política da Paraíba nos anos de 1920 e 1930. Anaíde Beiris era amante de João Dantas, o homem que assassinou, em 26 de julho de 1930, João Pessoa, então presidente do Estado da Paraíba. O assassinato ocorreu após João Pessoa ordenar uma revista no escritório de Dantas, expondo publicamente sua correspondência privada e suas relações amorosas. O crime desencadeou uma série de eventos que culminaram na Revolução de 1930, levando Getúlio Vargas ao poder. A obra do paraibano é lombarbosa. Um arranjo do compositor da Paraíba, o Aná Barreto, que encerra nosso programa, revive não apenas a figura de Anaíde Beiris, mas também evoca esse período significativo e tumultuado da história deste Estado. A tela escurece sobre a imagem de um jornal antigo com a fotografia de João Pessoa. Visto de costas, José toca piano. No canto inferior esquerdo, Elom Barbosa, Anaíde Beiris. No palco, Ronedilke e Leonardo estão em repouso, com os arcos erguidos. Ronedilke se posiciona e apoia o queixo no violino. No canto inferior esquerdo, Elom Barbosa, Anaíde Beiris. Entra o violoncelo. Arvoque ha rapportado na realidade. O queixo no violino. No canto inferior esquerdo, Elom Barbosa, Anaíde Beiris. No canto inferior esquerdo, Elom Barbosa, Anaíde Beiris. E o juro duro duro do mundo. Arvoque ha rapporado na realidade. Ordem-te inferior esquerdo, Elom Barbosa, Anaíde Beiris. Elom Barbosa, Anaíde Beiris. Amém. Rone Dioque e Leonardo repousam os arcos. Se posicionam novamente. Amém. 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 Obrigado.